Quando a sua mente está nas coisas certas, você fica descansado. Já percebeu isso? Percebe como quando a sua mente está muito ocupada, cheia de coisas, você não consegue, às vezes, nem dormir direito, você tende a ficar muito preocupado e não consegue silenciar a tua mente e o teu espírito para ouvir as revelações do Espírito de Deus para a sua vida. Faz sentido isso para você? Hoje nós continuamos com a série Sublinhados Comentados do livro Campo de Batalha da Mente, de Joyce Meyer. Hoje eu quero te ajudar a trazer à consciência a importância de fazer com que a sua mente descanse. Ela não é uma mente que deveria estar cheia de questionamentos, preocupações, ansiedade, medos. Na verdade, a mente deveria estar calma, quieta e serena. Em Isaías 26, 3, diz Quando você confia em Deus, quando você descansa a sua mente, você consegue ter a paz no seu espírito. E é essa paz que eu quero te ajudar a trazer consciência. Se nós estamos num mundo onde há uma overdose de informações, o tempo inteiro estamos recebendo estímulos. E sem contar quando nós não estamos nos autocobrando aquilo que deixamos de fazer, aquilo que não lembramos, aquilo que ainda precisamos fazer. E sabe aquele estoque de tem que? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro, eu ainda tenho que ir lá em tal lugar, eu ainda tenho que deixar isso aqui, tem que cumprir algumas pendências. Ah, esse tem que. Ele atrapalha qualquer mente de funcionar no seu melhor estado. Você percebe que mente e espírito trabalham juntos? Percebe bem. Em Efésios 1, do 17 ao 18, diz assim Eu oro para que Deus nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, tendo iluminados os olhos do vosso coração para saber, diz, qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória e da sua herança nos santos. Ou seja, em Efésios está falando os olhos do nosso coração. Isso, a leitura que Joyce Meyer faz aqui, é que isso corresponde à nossa mente. Nessa passagem, o apóstolo Paulo está orando para que Deus conceda espírito de sabedoria, de revelação, ou seja, um direcionamento espiritual no pleno conhecimento de Deus, do que Deus tem. E olha só, ele diz, tendo iluminado os olhos do vosso coração, ou seja, para que você perceba na sua mente, traga a consciência, para saber qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória e da sua herança nos santos. Ou seja, para trazer a consciência, a esperança pela qual você espera o seu chamado se cumprir. A riqueza da glória de Deus que ele tem para os santos, aqueles que são separados para ele. A questão é, como nós vamos ouvir a voz do Espírito, testificando no nosso espírito a revelação de sabedoria de Deus, se nós estivermos com a mente muito ocupada? Porque o homem, ele sabe das coisas do homem, e precisa do Espírito de Deus para saber das coisas de Deus, mas para isso, ele precisa silenciar a sua mente. Em 1 Coríntios 2, 11 diz, Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, se não o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, se não o Espírito de Deus. Nós sabemos que aqueles que aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, são aqueles que hoje o Espírito Santo habita em seu coração. Ele habita, mas não é ele que necessariamente dirige, ele está ali para o tempo todo ser consultado por você. Mas se a sua mente está muito ocupada, você não para para perguntar ao Espírito Santo a direção. Você tem total acesso, se você aceitou Jesus, você tem total acesso ao Espírito Santo. A questão é, o teu Espírito de homem está preocupado com as coisas que você tem que fazer, que você deixou de fazer, que você tem que, tem que, tem que. E como você vai ouvir? O que vem de Deus para você, aí no meio dessa confusão mental, é essa a pegada desse áudio de hoje, é parar tudo e descansar no Senhor. A mente deve ser esvaziada. E como que nós esvaziamos a mente? Em 1 Pedro 5, 7, diz assim, lancem sobre Deus toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Então, hoje é um áudio muito prático. Eu quero te encorajar nesse momento, fazer uma oração. Uma oração esvaziando a sua mente e colocando diante de Deus todas as suas ansiedades, lançando sobre Ele, conforme diz 1 Pedro 5, 7. Coloque, olha só, quando você esvaziar a tua mente, você vai estar apto a ouvir as coisas que Deus tem a falar para você. Coloque diante dEle os teus medos, o medo do futuro, o medo do dinheiro não ser suficiente, o medo de ser rejeitado, o medo de não dar conta de fazer algumas coisas, os teus projetos, o medo do futuro. Ou talvez deixe sobre Ele as suas tristezas, as frustrações, as decepções, a falta de perdão. Hoje é dia de deixar na cruz de Jesus, lançar a sua ansiedade, aquilo que tem povoado a sua mente, aquilo que tem feito você lembrar de... Se você já percebeu que lembrar das coisas com frequência, isso denota que a sua mente está resistindo a soltar isso, a largar isso, ou seja, a perdoar isso. Perdoar isso, perdoar alguém, perdoar a si mesmo, por não ter feito as escolhas certas, talvez, por ter errado com algumas pessoas. Não tem outro caminho, senão se perdoar, perdoar os outros, e deixar na cruz, e deixar as tuas ansiedades, os teus medos, medo do futuro, talvez, medo até do sucesso. Tem gente que tem medo de dar certo, medo de ser abandonado, medo de ser criticado, enfim, lança sobre Ele esses medos que vai fazendo com que você fique ansioso, fala, Deus, o que é de mim, da minha parte, eu quero deixar, lançar sobre o Senhor. Assim como diz 1 Pedro 5,7, eu lanço sobre Ti a minha ansiedade, eu lanço sobre Ti, peço perdão pelos meus erros, peço perdão pelas coisas que eu errei, e eu sei que o Senhor não vai ficar me cobrando, o Senhor joga no mar do esquecimento, como diz a Tua palavra. Agora eu quero colocar todos os meus projetos diante de Ti, e descansar no Senhor, Ele tem cuidado de vocês. A Bíblia diz que Ele tem cuidado de vocês. Lancem sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. lança sobre Ele e fala, sim, eu tenho fraquezas, eu tive erros, mas ainda bem que a Tua palavra diz que o Teu poder, Senhor, se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. E por isso, nesse instante, eu peço que o Teu poder se aperfeiçoe cada vez mais. Me perdoe, me ajude, me dê sabedoria. em Tiago 1,4, o Tiago fala que a gente pode pedir sabedoria, e Deus dá liberalmente, ou seja, Ele libera, é a vontade. Gente, eu peço sabedoria todos os dias. Eu quero te incentivar a pedir sabedoria a Deus. Amém? Essa semana, eu quero lembrar, na sexta-feira, 21 horas, do horário de Brasília, nós vamos estar fazendo uma live, eu vou mandar aqui no grupo pra você, a inscrição pra você já estar junto comigo lá, é uma live, uma aula que eu vou tirar do meu curso, protagoniza suas emoções, eu vou dar totalmente gratuita pra você, vai estar 24 horas no ar, então, se prepara, coloca na sua agenda, e se você está no grupo VIP, eu vou estar mandando pra você o link, pra inscrição, ok? Pode convidar outras pessoas, vamos abençoar, quanto mais a gente sair abençoadas, melhor. Eu vou entregar pra você, uma técnica de coach, pra que, é uma técnica, na verdade, é um método, que você vai utilizar, você pode usar na sua rotina, no seu dia a dia, isso tem ajudado vários clientes meus, várias pessoas que eu atendo, e, principalmente, a mim mesma, é o que tem me ajudado a lançar, fora a ansiedade, e também usar alguns recursos da neurociência, pra injetar hormônios da oxitocina, dopamina, hormônios da realização, da autoconfiança, e baixar aqueles da tristeza, do desânimo, da rotina, sabe? Então, eu espero que você goste, vai ser um presente meu pra você. Meu nome é Alain Klein, sou Master Coach, Coach Cristã, e como sempre eu digo, de verdade, é uma honra ter você me acompanhando. Grande beijo, e até o próximo áudio. Obrigado. 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 Obrigado.